Sábado passado foi a grande estreia desse grande escritor que está aqui ao lado do Pietro, também ao meu lado, mas mais ao lado do Pietro, que é o Adamor, Adamor Maciel. Bom dia mais uma vez, querido, e aí? Bom dia. O que é que você vai trazer nos caminhos da poesia pra gente hoje, pra toda essa galera aí de Brasília, do Brasil e do mundo, que você já viu que a gente tá até nos Estados Unidos, né? O que é que o negócio tá? O Paulo, o Pietro e o público que nos ouve, no encontro anterior, falamos da sedução e do elevamento proporcionados pela poesia. Abordamos também a submissão da razão, a sublimação da razão, como decorrência da exaltação ao amor e à paixão. Recitamos duas poesias para melhor compreensão dos conceitos apresentados. Hoje, vamos ressaltar os caminhos da poesia sobre outros aspectos não menos importantes. Assim, iniciamos o assunto com uma comparação. A poesia é como o cintilar na aurora. Impressiona, envolve, não apenas o poeta, mas a todos os que a divisam, admiram e a deliciam no esplendoroso do belo. Acredito, é difícil descrever os caminhos exatos da poesia, pelo tanto, melhor, pela multiplicidade de pormenores que a envolvem, como pela complexidade do quadro que lhe é próprio. No mais, ela é inconstante dos propósitos perseguidos e contém um emaranhado na extensão de sua barrancheira. Em tudo isso, se vislumbra uma vastidão que, além de complicada, é ilimitada. Como vimos, a poesia é infinita dos objetivos, pois vai do certo ao incerto, do fútil à riqueza, do enganoso ao real. Desse modo, fantasia o ilusório e desfigura o imaginário. Exagera na sutileza, corrompe os matizes e é evolúvel no simbolismo. Percorre e invade os meandros e as veredas do tempo. No complicado interativo da jornada poética. Assim, verbera, reclama, postula, aplaude, invade, deleita, consola e faz chorar. É deveras impressionante esse caminhar da poesia. Ressalte-se. Mesmo flexível, a poesia sujeita impõe ao poeta um viajar indefinido na imaginação e a contemplar e sorvê o imensurável da inspiração. Não bastasse o seu acompanhamento já na infância e durante a existência do poeta, o segue até o suspiro final. Por isso, não é sem razão alguma o inconformismo geral com a morte dos poetas diante de tanta bagagem por manifestar. Sem dúvida alguma, o ilirismo impotencial incalculável levado para o fundo. Pior, com a morte do poeta, fica a posteridade aniquilada do conhecimento de tamanha riqueza sepultada. A poesia é médica, vai além, incansável e inconformada com o silêncio e o marasmo do poder. Está sempre a exigir do bate a exaltação dessa jornada, que é a vida. E nem se duvide, é um domínio extraordinário, uma revelação a induzir a todos, ao encanto e à doçura da eruprência. Para concluir, eu diria, a poesia é ao mesmo tempo genial, manhosa, humana e divina. Genial, pela exigência de dom como premissa indispensável ao êxito da revelação. Manhosa, está sempre a vagar sob a retina, ou seja, viva, mas adormecida com o borralho, prestes a eclodir e ardentes jamas se estimulado. A poesia não esconde esse encantamento sentimental, por isso é reticente e ao mesmo tempo dissimulada. Humana, eleviana e volúvel na fidelidade ao amor. Não esconde preferências amorosas e nem omite paixões. E, finalmente, divina, pelo tanto de glorioso e celestial que ostenta. Neste particular, é uma bênção da generosidade do Criador. Com essas palavras, dou por encerradas as minhas considerações sobre os caminhos da poesia. Não sem antes recitar uma poesia divina autônoma. Vamos lá. A mulher És o aroma da flor Por musura e arrebatamento A extasiar Só afeto e amor És como leite e melo A destilar Doce e cálida no alvo agar És doçura a um só tempo Amiga, bálsamo e ternura E o puro olor da primavera Cândida, amorosa ou severa E furor incontido como fera Exaltiva e na luta persistente Sem temor ou pejo de alguém Pelo direito, justiça e mais além Seja no idealismo, vício ou dador Eis teu saco, santo valor És veemente da palavra Exemplar domínio de caráter Ainda prosseguiria com mais uma poesia Ser mãe Ser mãe É ter dos frutos Como o seto em campo O afeto e o sorriso No deliciar dos beijos Resignação e dirismo Em dolente pranto Uma vida de sonhos E sentidos anseios Eterna a sofridora A sorrir na dor Ser mãe É a pungente doçura da alma Luminoso alo da esperança No desabrochar sereno da fé Bondade, expressão de amor Aconchega o cálido Imagem e cor Ser mãe É desafiar a tudo Com intrepidez Ponte sacrosanta Coragem e ternura Explosão na celeste hora da chegada O sublime rebento Na divinal redoma E exceto milagre No suave aroma Ser mãe É admirável missão da musa Poder, graça, cristalino brilho É delirar contente No sofrer da festa A um só tempo E levo sedução Magia Celestial Figura de mulher Anjos Muito obrigado Maravilha Maravilha Mas antes de você terminar o seu quadro Eu queria ler aqui também Biografia do Mário Quintana Tem tudo a ver com a sua poesia aí Com o seu tema de poesia Entre o olhar suspeitoso da tia E o olhar confiante do cão O menino inventava a poesia Eu acho que tem tudo a ver É biografia A Maravilha A Maravilha é sinistra, né Tem tudo a ver com tudo isso Agora sim Eu queria só fazer uma pergunta pra você, Adão É... Pra você Quais são os seus poetas preferidos E... Qual é o seu processo de fazer poesia Pra você finalizar aí pro pessoal aí Saber um pouquinho mais É claro que depois O quadro da Damor Só antes de você... Ele iniciou sábado passado Finaliza esse primeiro ponto nesse sábado Mas ele volta, tá? Mas, voltando aí Ora, Paulo Eu vi tanto E algumas poesias Me impressionaram Foi atrás do passado Falava o milagre É... Vitor Rigor Tem uma poesia Não é propriamente uma poesia Mas contém poesia Quando ele diz O homem é a mais elevada das criaturas A mulher o mais sublime dos ideais Ele vai por aí Quer dizer Cria Sem a intenção E termina e termina expressando Uma obra prima A respeito do homem e da mulher Eu poderia até ler aqui Alguns detalhes desse trabalho Mas eu tomaria tempo Mas eu li também outros Gonçalves Dias, por exemplo Quem não se lembra disso Só que saudades que eu tenho Da aurora da minha vida Da minha infância querida Que os anos não trazem E vai por aí A poesia São muitos Mas eu li bastante E leio sempre Até vou esquecendo o nome dos autores Porque leio sistematicamente E é impressionante Sorver a cultura O conhecimento A inspiração De cada escritor De cada poeta Não sei se eu respondi A sua pergunta Não, respondeu com certeza Não, só para mim Mas para os ouvintes E o seu processo? Só para rapidinho Para a gente finalizar O meu processo É sempre uma inspiração Vazada No sofrimento Porque a vida Não é somente vitória Nós sabemos tudo E a vida Esse caminhar Esse interativo Do dia a dia Nós vamos aprendendo Vamos colhendo Então O sofrimento A vitória O amor O desamor Não é só o amor Que existe Também O desamor Acompanhe o homem O sucesso As Imperfeições O fracasso Enfim Tudo isso Se colhe Tudo isso Tem poesia Tudo isso Traz inspiração E nós vamos selecionando E aos poucos Escrevendo Corrigindo Substituindo E por aí Esse é um processo Do qual Eu me orgulho Do qual Eu Não posso Deixar de fugir Cantando O meu torrão natal Cantando O amor Cantando O sofrimento E a própria Maravilha É isso aí galera Mais uma vez Aqui Os caminhos Da poesia Mas ó Não fiquem Grito Porque o Adamor Depois volta Com mais poesia Para vocês E daqui a pouco Teremos a entrevista Com um grande Escritor Também Poeta E tudo mais Soter Beleza? A gente vai fazer Um pequeno intervalo Daqui a pouco A gente volta Com o Soter Tá? E com um pouquinho Mais de informações Para vocês Beleza? Daqui a pouquinho A gente está de volta A gente está de volta